Bom dia, bom giorno, deputadas, deputados, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o nosso deputado Rodrigo Minotto, deputado que representa o sul do Estado, aqui na Assembleia, para que faça e proceda a leitura das duas atas das sessões anteriores. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Faço aqui a leitura da 52ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de junho de 2021, sobre a presidência dos deputados Mauro de Nadal, Nilson Berlanda e Ricardo Alba. Secretarias, deputado Ricardo Alba. Às 14 horas do dia 16 do mês de junho do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Márcios Machado e Nilson Berlanda. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Neudi Sareta, Maurício Scudilac e a senhora deputada Ada de Luca. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foi aprovada em turno único a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição nº 0001-2021. Após ser discutido pelos senhores deputados Sargento Lima e Silvio Drevec, foi rejeitada por maioria em turno único o projeto de lei nº 421-2019 com emenda substitutiva global. Foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 434-2019 com emenda substitutiva global e subemenda modificativa. Ex-oficio, após ser discutido pelos senhores deputados João Amin, Neudi Sareta, Sargento Lima, doutor Vicente Caropreso e Márcio Machado, foi aprovado em turno único o projeto de lei nº 181-2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 29 minutos. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 11ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de junho de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal e Nilso Berlanda. Às 16 horas e 29 minutos do dia 16 do mês de junho do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei nº 434-2019 e 181-2021. Foram aprovados os pedidos de informação nº 446-457-2021, as moções nº 431 e 443-2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1004 a 1028-2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 1.284 a 1.310-2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Sargento Lima. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, duas por aprovado. Eu solicito à assessoria que proceda à distribuição despediente. Eu gostaria, antes de passar a palavra, cumprimentar aqui, está aqui na galeria do plenário, o prefeito Moacir Bresolim, do município de Coronel Martins, bem como também a chefe de gabinete, Suili Moreira, e Leonice Burato, secretário de Educação. Obrigado pela visita na Alesc. Sintam-se em casa aí neste momento. Entraremos agora em breves comunicações. Eu pergunto aos deputados, alguém fará o uso da palavra em breves comunicações? Não temos ninguém inscrito? Por gentileza. Não havendo ninguém inscrito, entraremos então em horário destinado aos partidos políticos. Presidente, deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima. Não, só para pedir o registro aí da minha presença, por gentileza. Ok, será efetuado o registro de Vossa Excelência. Entraremos então em horário destinado aos partidos políticos. Primeiro bloco do dia, bloco PSL-PL, por 15 minutos. Bloco PDT-PSDB-Republicanos, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PP-PSB, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSD-PSC, por 9 minutos. Eu, senhor presidente. Deputada Marlene, pois não? Vossa Excelência será 9 minutos, deputada. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a demais colegas. Bom dia a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. Hoje eu quero, na verdade, aqui manifestar a minha solidariedade às lideranças aí do setor produtivo catarinense que se mobilizaram diante dos riscos de graves prejuízos, caso não seja revista aí a decisão do juiz da Sexta Vara Federal de Florianópolis. A sentença determina que o IBAMA e o IMA não observem um regime jurídico de áreas consolidadas previstas no Código Florestal e no Código Estadual do Meio Ambiente, mas que tome como base os dispositivos previstos na lei da Mata Atlântica. É importante que eu comente a ação positiva aqui da Procuradoria Geral do Estado, aqui de Santa Catarina, que já fez o seu dever e entrou com um recurso no TRF4 pedindo a suspensão dessa sentença, o que infelizmente ainda não aconteceu. Essa decisão aí da Justiça Federal, ela representa na prática um recuo em relação ao debate já feito por várias instituições e o setor produtivo entre 2007 e 2008, possibilitando aí aos agricultores se organizarem de acordo com as normas previstas no Código Florestal Brasileiro, cumprindo todas as exigências legais que incluem até a preservação de nascentes e matas ciliares, é claro. E quem conhece a Lida no Campo sabe que isso, nas pequenas propriedades, pode representar uma extensão de área muito significativa. Eu lembro que 85% da Mata Atlântica nativa catarinense está inserida em propriedades rurais com menos de 50 hectares, que representa boa parte ou a maior parte dos imóveis rurais. Eu trago esse assunto porque essa decisão está causando uma angústia muito grande em grandes e pequenos produtores catarinenses por gerar uma insegurança jurídica e sérios problemas, especialmente para a agropecuária do nosso estado, tanto do ponto de vista econômico quanto social, porque afeta a maioria das propriedades rurais aqui do nosso estado. Santa Catarina é um estado que se caracteriza pela produção familiar e não por latifúndios. E eu penso que, mesmo respeitando o judiciário, é fundamental que essa casa se alie na defesa dos interesses de quem produz e de quem garante não só o alimento na mesa de todos nós, mas também gera boa parte da riqueza, dos empregos aqui de Santa Catarina. O agronegócio é um dos pilares da economia, como todos nós sabemos. O documento das entidades representativas do setor mostra pesquisas do IBGE indicando que Santa Catarina é como líder no ranking nacional de produção de carne suína. Em 2019, o estado concentrou 27% dos abates de todo o país. Além disso, nós somos o segundo maior produtor de carne de aves do país, sendo que em 2020 foram produzidos aqui no estado e destinados ao abate mais de 848 milhões de frangos, conforme a SIDASC. Aproximadamente 7 mil famílias têm aviários e vivem exclusivamente dessa atividade. Nas agroindústrias localizadas no estado, a produção da avicultura e da suinocultura gera mais de 60 mil empregos diretos e aproximadamente 480 mil postos de trabalho indiretos. As lideranças do setor produtivo já solicitaram ao Executivo que ele se manifesta em relação à questão e divulgar um alerta para os prejuízos e as implicações decorrentes nessa sentença. Uma delas será a dificuldade de acesso a financiamentos para a próxima safra e, como consequência, de acordo com o documento da FAESC, da FETAESC, da USESC e FECOAGRO, poderá ocorrer uma redução drástica de produção, paralisação de indústrias, desemprego, êxodo rural e uma considerável redução na produção de alimentos também. Então, vejam como é grave. O debate pode ser, se dá na esfera jurídica, federal afastado da nossa competência, mas nós não podemos ficar quietos, nos calar, diante de uma situação que praticamente inviabiliza a produção catarinense. A sentença da Sexta Vara Federal, aqui de Florianópolis, vedando a homologação do cadastro do IMA para as propriedades rurais inseridas no IBAMA, inseridas ao bioma, aliás, da Mata Atlântica, que no caso de Santa Catarina, significa praticamente todo o nosso território, exige nossa manifestação. Nós precisamos somar esforços, levando essa questão à nossa bancada federal, além do governo do Estado, em apoio às lideranças do setor produtivo, para que haja não apenas uma decisão liminar, suspendendo a sentença da Sexta Vara Federal, mais um entendimento jurídico que encerre de vez essa ameaça que paira aí sobre a economia catarinense. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Marlene. Próximo bloco, bloco PPPSB, por 7 minutos e 30 segundos. Deputado Silvio Drevick. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas. Eu quero, na manhã desta quinta-feira, me somar à manifestação da deputada Marlene Fengler a respeito dessa decisão judicial a respeito do nosso Código Ambiental, ou seja, da nossa Lei Ambiental, com relação à Santa Catarina. De fato, deputada Marlene Vossa Excelência tem toda a razão. O Estado de Santa Catarina, que é um Estado exemplar no setor produtivo, em especial o nosso agronegócio, que exporta não só para poucos países, mas para muitos países, tanto da Europa quanto do continente asiático e outros continentes que o Brasil exporta através dos nossos produtos catarinenses. Além disso, a grande maioria do nosso Estado é composta por pequenos proprietários. Pequenas propriedades, mas de alta produtividade. E, se nós não resolvermos esta situação, o Estado de Santa Catarina terá um grande prejuízo, já está tendo, por conta de não conseguir viabilizar seus negócios, já existentes, inclusive, quanto mais para ampliar. Essa decisão de colocar o Estado como praticamente praticamente todo o seu território como a Mata Atlântica inviabiliza os negócios catarinenses, inviabiliza investimentos, os empreendedores, evidentemente, que não têm como apostar ou investir no Estado se não é permitido por uma lei que, no meu modo de ver, não é compatível com a nossa realidade catarinense. Nosso Estado, apesar de ser pequeno, tem grandes reservas de florestas, de Mata Atlântica, que, de fato, compreende-se e é uma realidade de ser Mata Atlântica, mas nós temos muitas áreas que não pertencem à Mata Atlântica e, mesmo assim, nós estamos agora diante dessa situação caótica. É preciso, deputada Marlene, nós fazermos um apelo para o nosso Fórum Parlamentar catarinense, nossos deputados federais, nossos senadores, nosso governador Carlos Moisés se envolver nesta situação e levarmos isso ao Congresso Nacional, ao presidente da República. Não é possível que o nosso Estado tenha que pagar uma conta que não deve e que vai impedir o Estado crescer e se desenvolver, afetando diretamente não só os negócios, afetando, sim, também a geração de emprego, de renda, de agregação de valores, impostos e assim por diante. Eu proponho, deputada Marlene, que nos próximos dias nós façamos um trabalho, ou seja, reunir aqui os colegas deputados para debatermos este assunto e levarmos em frente, como eu disse, com o nosso fórum parlamentar, no âmbito federal, ou seja, com nossos deputados, com nossos senadores, para solucionarmos este problema. Não é tão simples, não é rápido, deputado Marcio Machado. inclusive na vossa, na sua, na tua região, melhor dizendo, muito afetado também por essa decisão, estou falando aqui da decisão do, do, decisão judicial a respeito da nossa questão ambiental, que estamos num vácuo, praticamente, com essa decisão, colocando o Estado de Santa Catarina, todo ele, o território total como Mata Atlântica, o que está impedindo, inibindo de forma muito preocupante. Tenho recebido manifestações e solicitações diariamente a respeito desse assunto e, digo-se passagem, nós, em Santa Catarina, tínhamos elaborado um projeto e foi aprovado aqui nessa casa, uma lei ambiental, que contemplava e preservava todas as áreas que não podem ser utilizadas, mas também permitia utilizar aquelas que são possíveis de serem utilizadas, além de estabelecer regras nas áreas que já tinham sido utilizadas, que foram consolidadas depois de um determinado período e, lamentavelmente, nós perdemos isso na justiça, porque foi entrado como ação através do Ministério Público e houve uma decisão que prejudicou Santa Catarina e nós agora estamos nessa batalha, ao mesmo tempo que estamos nas áreas urbanas, também com outro conflito que é interminável, que não se decide ou quando se decide acaba inviabilizando qualquer tipo de atividade econômica empreendedora, é a questão dos afastamentos de riachos, de rios, havia o entendimento do próprio TJ num período que era muito inteligente, o afastamento de acordo com a largura determinado rio ou riacho, o que é o mais justo, mas infelizmente também não foi em frente porque houve contestação e lamentavelmente novamente ficamos numa situação em que as pessoas quando pensam em fazer um projeto, elaboram o projeto, quando inicia a obra. Primeiro que para começar qualquer tipo de atividade na área urbana se estende por dois, três anos e às vezes não consegue, quando consegue muitas vezes é interrompido, então lamentavelmente isso tem trazido prejuízos para Santa Catarina. Mas esperamos que nós... Mais um minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente, para concluir, vamos fazer um esforço em conjunto para tratarmos desse assunto tão relevante para todos nós catarinenses e que certamente cabe a nós darmos essa... tomarmos essa... digo melhor, tomarmos essa iniciativa de levarmos junto a nossa bancada federal, ao próprio governador e também ao presidente da república para que possamos dar uma situação mais... pelo menos mais plausível de se fazer justo ou fazer justiça para os investimentos e para a geração de emprego em Santa Catarina. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Silvio Drevick. Próximo bloco, PDT, PSDP, PSDB, Republicanos. Deputado Rodrigo Minotto por 7 minutos e 30 segundos, deputado. Senhor presidente, eu agradeço o tempo, mas vou fazer só aqui mesmo da mesa uma breve comunicação e uma manifestação que, mais uma vez, perdemos um grande amigo na cidade de Nova Veneza, vítima da COVID-19. Meu amigo Nicola Gava, historiador e profundo conhecedor da cultura e da imigração italiana. Com 58 anos, foi mais uma vítima da COVID-19. Ele morreu na tarde de ontem, nesta quarta-feira, após 20 dias internado no Hospital São José de Criciúma. Morava em Nova Veneza e deixa a mulher e dois filhos. Há 38 anos, o Nicola pesquisava a história e os vestígios da imigração italiana do sul de Santa Catarina. Era pesquisador, historiador, autodidata, falava português, italiano, espanhol e a língua vêneta. Ele viajou para a Itália 77 vezes como pesquisador e era também um guia turístico. Na Itália, ele pesquisou 420 sobrenomes das famílias que vieram para o sul de Santa Catarina. Ele também, lá na Itália, ajudou a escrever dois livros. Desde 2004, ele se dedicava à gravação de 120 documentários intitulados Relatos e Vestígios da Imigração Italiana do Sul Catarinense e das Etnias de Convívio. Eu quero aqui fazer o registro da nota de pesar da administração municipal do município de Nova Veneza na pessoa do prefeito Rogério Frigo. Abre aspas. Ficamos tristes com a perda de uma pessoa amiga que era participativo dentro do município e também diretamente ligado na cultura da cidade. Tudo o que acontecia em Nova Veneza tinha a mão do Nicola. Sempre ajudou com ideias e ações. E hoje, infelizmente, Nova Veneza perde um grande cidadão e entusiasta da cultura italiana. É uma pessoa com muito conhecimento e tinha uma visão extraordinária. Desejamos que Deus conforte a sua família. Também quero fazer o registro da nota de pesar do Caravaggio Futebol Clube. Abre aspas. Por vezes, Gava contribuiu divulgando ações do Caravaggio Futebol Clube, tendo também participado da construção da Praça Guilherme Arthur Milanês Mastela. O Azulão da Montanha presta condolências aos familiares neste momento difícil. Essa é uma reportagem do jornalista marciano do jornal 48, Marciano Bortolim. E eu faço questão de fazer esse pronunciamento porque era, sem dúvida, um grande amigo. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Minoto. Bloco PSL-PL por 15 minutos. Deputado Márcio Machado, vossa excelência, terá 15 minutos. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Nilson Berlanda, cumprimento o deputado Rodrigo Minoto, cumprimento a todos que se fazem presentes, colaboradores aqui da casa, quem nos assiste nos canais respectivos. Senhor presidente, o que eu venho à tribuna, nós temos um fato muito triste na cidade de Lages, que é mais um feminicídio. Um rapaz não aceitou o término de namoro com a sua ex-namorada e ele foi lá de forma muito covarde, acabou assassinando essa menina. Lages tem, infelizmente, vários índices em relação ao feminicídio. Há uns 15 dias, aproximadamente, a mesma ação aconteceu e eu fiquei a pensar o que o Estado pode fazer em relação a isso. Trabalhar com uma conscientização na base, com as crianças, uma vez que existe uma teoria chamada teoria do link, no qual o indivíduo, quando criança, e ele agride um animal, seja um cachorro, seja um gato, chutando um sapo, ele tem uma tendência de também fazer isso agredindo o outro ser humano. E dentro desse estudo, o maior índice é relacionado de homens contra as mulheres. E o que nós podemos fazer nesse caso? Aumentar a pena, multar esse tipo de gente, uma vez que o agressor, nesse caso, de uma menina de 19 anos, que foi ceifada os seus sonhos, sua família hoje está em pânico, chocada com o que aconteceu, porque ela estava trabalhando. Então, isso que nós não conseguimos compreender, o que esse ser humano que traz esse lado escuro, ruim, um lado realmente que nós não queremos. E quando mais eu vejo esse lado, deputado, mais eu vejo o lado obscuro do ser humano, mais eu tenho certeza da defesa dos animais. E às vezes o pessoal me critica, poxa, você defende só os animais? Não. Eu defendo as crianças, defendo as pessoas que têm mais idade, os idosos, as mulheres, enfim, nós nos tornamos um ser integral, assim. Se eu só defendo uma causa, é como se eu estivesse nas extremidades. E as extremidades não fazem bem. E esse rapaz que infelizmente ceifou a vida dessa menina, ele já tinha indícios, já tinha casos de agressão. Então, como é que o Estado consegue agir nessas situações? Eu mesmo, quando fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, tinha um rapaz que me perseguia lá, porque na entidade tinha uma mesa de sinuca, olha só que coisa, e eles jogavam apostando dinheiro. E, como presidente da entidade, eu não posso admitir que dentro de uma unidade estudantil fique apostando dinheiro, fumando, e lá tinha as placas proibidas de fumar, e a gente sempre, naquele controle, desgastante. Tanto que eu fiz até um plebiscito, Rodrigo Minotto, deputado, senhor que atua muito na área dos estudantes, e que desde o tempo da Univale, quando eu era presidente do Centro Acadêmico de Ciência Política, a gente conhecia a sua história pela luta de defesa aos mesmos. E eu tive de fazer um plebiscito, perguntando para os estudantes vocês queriam manter a mesa de sinuca ou não, porque eu não queria fazer uma atitude mais autoritária de vender e acabar com aquilo, e os estudantes entenderam, na sua grande maioria, que deveria sim vender a mesa de sinuca e nós colocamos para o lado. Onde eu quero chegar? que esse rapaz ele me perseguia e me ameaçava e eu abri muitos boletinhos de ocorrência, muitos, mas nada veio tutelar a minha a minha integridade física. E daí a gente recorre a árvore mais frondosa da família, que é a mãe, a minha mãe, ela começou a fazer orações e orações e para não me alongar nessa etapa da minha vida, um dia eu estava lá na entidade do DCE, estava organizado, tudo bonito, e esse menino chegou, eu queria falar contigo, eu falei, poxa, me agredi de novo, tu acredita que ele se ajoelhou e me pediu perdão, poxa, e foi um momento muito bonito ali de Deus presente naquele ato e eu, poxa vida, enfim, foi um momento muito bonito, por quê? Porque existe o poder da oração, às vezes a gente conversa com jovens que eles perderam essa conexão com a fonte criadora, seja a árvore da vida, seja o arquiteto do universo, seja o vácuo quântico, o que a pessoa entender que seja essa fonte maior, ela tem que ter essa conexão para que você possa ter um prumo, para que você saia dessa dualidade que o ser humano irracional, o ser humano ruim, o ser humano que tira a vida do outro, isso é ilógico para nós que não atuamos nessa seara da maldade, mas você imaginar que alguém tem capacidade de ir na loja e matar uma menina e que estava grávida, é tão forte eu falar isso que eu prefiro muitas vezes não entrar dentro dessa sintonia de crimes horrendos, mas eu não poderia me furtar de me solidarizar ao meu povo de lajes, ao povo da princesa da serra que chora hoje pela morte dessa menina, então às vezes eu me sinto presidente assim, impotente, do que eu posso fazer como representante porque conscientizar as crianças a médio e longo prazo, agora um rapaz que já tinha indícios de agressão, já tinha problema na justiça e não na cabeça maníaca dele não aceitar que a menina terminasse com ele e ir lá matar a menina, então isso é, eu não consigo assim e eu peço até ajuda aos colegas se tiverem alguma ideia que a gente possa agir em Santa Catarina para que a gente possa coibir porque às vezes é tão é tão pequena a ação do Estado em relação a essa ação dessa gente. Pois bem, quero aqui entrar também num tema que hoje eu quero agradecer também a Comissão de Constituição e Justiça tendo como relator o deputado Moacir Sopelsa que deliberou um projeto que aqui eu já levantei a questão das corridas de galgos que são cachorros de alto impacto que correm muito e as pessoas utilizam esses cachorros para apostas de dinheiro levam crianças o estatuto da criança do adolescente não permite isso que levem crianças em jogos de azar porque é caracterizado um jogo de azar porque um ganha outro perde e em Araranguá aconteceu um ato de uma corrida no qual quero mandar aqui um abraço também para Cátia Cobasi que é uma grande defensora desse setor no qual ela tem um ônibus de castração que ela vai nas comunidades e faz uma limpa castrando um monte de animais então ela tem o nosso todo o nosso respeito e ela é tutora desses galgos em Araranguá nós tivemos então esse ato e lá nós temos uma vereadora que fez um projeto e já está aprovado que é proibida a corrida de galgos nessa cidade e agora está na comissão de meio ambiente que acredito que logo logo nós teremos a deliberação desse projeto para que a gente possa aprovar aqui e assim aprovado encaminhar para o governador fazer a sanção para que Santa Catarina não aceite a utilização de animais para pessoas sádicas ganharem dinheiro o sadismo é quando eu fico alegre com a dor do outro e é isso que acontece porque o animal ele é estimulado com drogas com estimulantes então tu vê o animal ele está muito musculoso mas ele não está musculoso pela sua estrutura ele está musculoso pela injeção de estimulantes de anabolizantes isso então é algo fora do comum tem outro projeto que tramita também e quando a gente não tem esse olhar porque a gente não atua no sentido assim de de fazer tatuagem nos animais e quando apresentam isso e hoje nós temos uma rede de protetoras no estado que entra em contato apresentam suas demandas tem um projeto também tramitando que proíbe a tatuagem estética nos animais aquela tatuagem por exemplo o animal foi castrado e faz uma tatuagem pequenininha um símbolo que ele foi tatuado para que aquela fêmea que está andando na rua não seja resgatada e castrada aberta de novo porque ela já foi castrada então isso cria gera dor gera trauma animal então tem um projeto também tramitando dentro desse sentido e a gente precisa que dê celeridade assim o código de proteção aos animais de Santa Catarina fique mais completo mais robusto e a gente possa estar fechando o cerco em relação a isso também outro pedido aqui ressalto a Bárbara Hartmann uma grande protetora no que tange a linha da farra do boi nós já aprovamos um projeto que multa o farrista e eu apresentei um outro projeto agora esse projeto já é lei eu apresentei um outro para majorar a multa para aumentar a multa e cercar todos os agentes se era um terreno privado tu vai pagar a multa você que libera o teu terreno que a terra é tão sagrada para maltratar um animal você que leva seja o dono do motorista vai ser multado e o dono do caminhão também então a gente fechou o cerco e foi para diligências diligências e aqui eu quero fazer uma crítica construtiva que a CCJ analise mais a constitucionalidade e a legalidade não o mérito muitas vezes nós discutimos a gente percebe o mérito da discussão na CCJ o mérito é na comissão temática por isso existe comissões temáticas comissão de turismo e meio ambiente comissão econômica comissão de finanças e assim sucessivamente pois bem então é só essa questão que me agonia muito porque um projeto que é constitucional um projeto que já passou pela CCJ e nós estamos majorando a multa ele manda para diligências para procrastinar enquanto a farra do boi continua o boi desesperado entrou numa piscina esses dias o boi desesperado estava lá em Porto Belo atenção prefeito toma juízo porque tu vai ser multado também porque você é conivente com isso o que acontece o boi estava no mar nadando no mar um tempão imagina se ele cansa e morre afogado e o pessoal sadicamente olha o boi o boi aqui para então a gente não pode aceitar isso por isso que quando passa um projeto ele não pode andar em passos de tartaruga ele tem que andar um pouquinho mais rápido pela complexidade porque o deputado apresentou não concordo com o projeto derruba aqui no plenário agora não procrastina quanto tempo vai demorar aquela diligência não sei demora muito outra questão para encerrar a minha fala eu não consigo compreender num país como o Brasil o Brasil ainda tem pessoas que comem um salgadinho e jogam o lixo pela janela eu estou andando aqui da assembleia e estou indo para o hotel eu fico aqui no hotel aqui próximo então eu estou indo a pé e aquele lixo e às vezes você vê pessoas que estão com a criança criança come uma bala alguma coisa e fala para onde a gente coloca o papel jogando no chão então eu tenho um projeto tramitando que vai multar olha só tem algum assim vai multar a pessoa que joga lixo no chão agora quando as pessoas os brasileiros vão para a Europa se você joga um lixo no chão além de ser multado vai preso então eu tenho que parar com essa cultura sei lá de fanfarrão de comer jogar no chão só para concluir presidente as praias quando termina a virada do ano uma sujeira uma porquice veio o povo japonês aqui no estádio fizeram festa limparam o campo onde eles estavam para mostrar como é que é uma nação de verdade então eu tenho que parar de ser porcão mais um minuto então eu tenho que multar esse tipo de gente porque só assim que a gente vai ser primeiro mundo se não é no amor conscientização tu sabe que não pode jogar lixo no chão que vai entupir o bueiro vai trazer problema quando chove tem que ser na dor é no bolso é no bolso você joga lixo no chão vai ser multado agora a grande questão é a aplicabilidade da lei como é que a gente consegue aplicar a lei então tem que ter câmeras de vigilância tem que ter estrutura multar punir um punir outro porque impunidade é a fábrica do impostor eu faço lambança vou continuar fazendo igual esse rapaz que matou a menina ele agrediu um agrediu o outro começou a agredir até que tirou a vida de uma jovem que tinha tudo pela frente o que ela poderia ser muitas coisas boas então nós precisamos ter a aplicabilidade da lei real obrigado presidente obrigado deputado Márcio Machado partido dos trabalhadores por seis minutos bloco MDB partido novo 15 minutos pergunta aí ao deputado Sopelsa fará o uso da palavra deputado vou usar vou usar talvez alguns minutos se alguém quiser dividir também o horário eu tomo pois não deputado vossa excelência terá 15 minutos muito bem senhor presidente deputado Nilson Berlanda que está hoje presidindo nossa sessão senhores deputados senhora deputada deputado Nilson eu quero primeiro fazer menção ao pronunciamento do da deputada Marlene Frenger e também do deputado do deputado Silvio sobre a questão ambiental a nossa questão da mata atlântica em Santa Catarina não 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 deixa dúvida de que muitas das ações das normas das leis às vezes aprovadas é sem ter conhecimento do estado da região foi dito tanto pelo deputado Silvio quanto pela deputada Marlene a característica do estado de Santa Catarina o modelo agrícola que nós temos no estado de Santa Catarina as pequenas propriedades do estado de Santa Catarina uma cultura que vem dos nossos imigrantes principalmente dos italianos dos alemães que vieram a Santa Catarina muitos oriundos do Rio Grande do Sul com descendência desses países que eu falei e que implantaram aqui essa cultura e fizeram Santa Catarina ser como disse a deputada Marlene o maior produtor de suínos o segundo maior produtor de aves o quarto maior produtor de leite embora nós estejamos num estado que tem um pouquinho mais de 1% do território brasileiro e quando se pensa em fazer as normas da forma que foram feitas em viabilizar uma colônia em viabilizar um estado produtor igual ao estado de Santa Catarina e que se preserva se preserva o nosso código florestal mostra e todos os levantamentos mostram que Santa Catarina tem ainda mais de um terço mais de um terço do estado com mata nativa e mais de 40% se nós considerarmos mata nativa e campo e mais de 60% se nós considerarmos as pastagens então aquilo que nós estamos aproveitando com as cidades com a agricultura com a produção é menos de 40% então aquilo que está se pensando em fazer não é justo mas é feito com certeza por pessoas que não conhecem a nossa realidade a comissão de justiça deputado Silvio deputado Amalene senhores deputados há duas semanas decidiu que nós vamos fazer e nós já tínhamos que ter feito uma avaliação e a consolidação do nosso código florestal catarinense vai ter a participação de todas as comissões especialmente das comissões que estão que estão mais necessárias a comissão de justiça a comissão de agricultura a comissão de finanças a comissão de meio ambiente que são mais afim para a gente fazer a avaliação do nosso código e aí acredito que a gente precisa ter a participação efetiva do governo do estado através da secretaria da agricultura através do IMA para que a gente mostre que aquilo que está se pensando fazer não serve para o estado de Santa Catarina e com justiça nós estamos preservando nós preservamos nós estamos evitando a poluição Santa Catarina tem exemplos principalmente principalmente na área na área rural onde o nosso produtor precisa da água o nosso produtor precisa do meio ambiente porque ele sabe que sem isso ele não vai produzir então é realmente deputada Marlene deputado Silvio uma preocupação que nós precisamos ter junto e nós temos outro momento que eu quero comentar hoje alguns dias no dia se não me falha a memória no dia 27 de maio ao Ié concedeu ao Rio Grande do Sul ao Paraná ao Acre à Rondônia e parte da Amazonas e do Mato Grosso área livre de febre aftosa sem vacina nós tínhamos duas divisas o Rio Grande do Sul que nos protegia do Uruguai e da Argentina com a divisa com Santa Catarina o Rio Grande do Sul protegendo o seu rebanho com vacina a mesma coisa nós tínhamos o Paraná que protegia Santa Catarina com o seu rebanho vacinado hoje esses estados estão livres de febre aftosa sem vacina portanto um estado sanitário igual ao de Santa Catarina com algumas diferenças com algumas diferenças nós somos um estado que temos o nosso rebanho buvino bubalino todo ele identificado todo ele rastreado o Paraná o Rio Grande do Sul o Mato Grosso o Acre a Rondônia e a Amazônia não vão ter essa identificação individual dos seus animais então nós precisamos sentar agora e ter muita cautela com o que que nós vamos fazer essa 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 qualidade de produtor de suínos e produtor de aves que Santa Catarina tem que conquistou mercados importantíssimos mercado primeiro mundo nós vendemos hoje para a Europa nós vendemos hoje para o Japão nós vendemos para a China nós vendemos para muitos países exigentes para os Estados Unidos e alguns contratos que nós temos não permitem que entrem animais em Santa Catarina sem que sejam rastreados então é um momento que me preocupa muito eu sei também que nós precisamos olhar para a tecnologia nós temos que ter segurança técnica nós temos que olhar também para o lado econômico e às vezes não podemos colocar o lado econômico acima dos interesses técnicos acima daquilo que for de fato defendido pela pela ciência então eu eu quero o deputado Nilson Berlanda deixar aqui a preocupação e eu tenho certeza que a preocupação da nossa casa a preocupação da Assembleia Legislativa e nós somarmos junto com o secretário da Agricultura o deputado Altair junto com o presidente da CIDASC junto com os nossos técnicos junto com as nossas indústrias com agronegócio com as nossas cooperativas ao SESC a FAESC a FETAESC para a gente realmente em Santa Catarina estarmos unidos para um debate e que esse debate venha em favor de todo o setor produtivo que é o nosso estado de Santa Catarina seja ele na pecuária de corte na pecuária de leite na produção de suínos na produção de aves na produção de cereais nós somos um estado falar em cereais um grande consumidor de cereais Santa Catarina é o maior consumidor de milho e de soja comparado com todos os nossos estados e nós não temos essa produção suficiente mas esse negócio em Santa Catarina a integração da avicultura da suinocultura o associativismo que levam as nossas cooperativas fazem esse estado um estado embora de pequenas propriedades mas pequenas propriedades que são grandes produtoras então quero me somar aí com o deputado Silvio com a deputada Marlene na questão ambiental mas também precisamos nos preparar para esse momento novo que nós estamos vivendo que nós estamos passando que é essa questão do reconhecimento desses estados que eu mencionei livres de febre aftosa sem vacina e que talvez não tenham ainda a estrutura que tem o estado de Santa Catarina por isso precisamos nos proteger e trabalharmos unidos com o Ministério da Agricultura com todos os envolvidos nesse setor era isso deputado presidente muito obrigado Obrigado deputado Moacir Sopels finalizando o horário destinado aos partidos políticos entraremos neste momento na ordem do dia pedido de informação pedido de informação número 458 deputado Fernando Kreling solicitando ao secretário de Estado de Saúde informações acerca dos critérios técnicos parâmetros bem como cronograma de distribuição já realizada no quantitativo total das vacinas contra o covid-19 destinado ao estado de Santa Catarina em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado pedido de informação número 459 deputado Milton Alves solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da expectativa de renúncia fiscal no caso da internalização dos convênios do Conselho Nacional de Política da Fazenda números 41, 54 15 e 90 de 2001 em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado pedido de informação número 460 deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do anúncio do governador do estado em relação à disponibilização de 1,5 bilhão de reais para microempreendedores e microempresas em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado pedido de informação número 461 deputado João Amin solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da regulamentação da lei do mecenato em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado pedido de informação número 462 deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado de Saúde informações acerca do funcionamento da ala de isolamento e da ala de queimados do hospital infantil Joana de Cusmão em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moções moção número 444 deputado Jerry Comper apelando ao presidente da república e o ministério do estado da saúde que sejam incluídos todos os professores de cursos livres no grupo prioritário do plano nacional de vacinação contra o covid-19 em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção número 445 deputado Ricardo Alba apelando ao governador do estado que promova a reposição das perdas inflacionárias nos salários de servidores públicos estaduais em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção número 446 e 447 deputado João Amin manifestando aplauso as empresas BN Papéis e Antans logísticos respectivamente por terem sido premiadas na nona edição do prêmio Greta Palace New York em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção número 448 deputado Kennedy Nunes solicitando apoio aos colegas parlamentares para colocar em pauta urgente em consequência da aprovação da proposta da emenda e constituição 6 de 2018 que acaba com a possibilidade de perda automática da nacionalidade brasileira de quem obtém outra nacionalidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado moção número 449 449 deputada Dirce Idrish manifestando aplauso por ato de bravura ao bombeiro militar soldado de Sousa que atuou com audácia dedicação e competência durante o atendimento e ocorrência de motorista que desmaiou na direção em via movimentada no município de Santa Cecília em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado requerimentos requerimentos 1035 autor deputada Dirce Idrish solicitando ao secretário de estado a infraestrutura e mobilidade e flexibilização dos horários de liberação do tráfego da serra do Rio de Castro em discussão em votação aprovado esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 1029 a 1034 esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações 1311 a 1317 entraremos explicações pessoais e neste momento suspendo a sessão por 10 minutos para apresentação da mensagem anual da Rádio Fusão Catarinense e convido para o uso da palavra o senhor Silvano Silva presidente da Caerte Silvano Silva vossa senhoria terá 10 minutos obrigado deputado senhoras e senhores bom dia em nome do presidente da LESC deputado Mauro de Nadal dos demais membros desta mesa diretiva agradeço a todos os deputados estaduais aqui presentes também aqueles que nos acompanham de modo virtual estendendo os cumprimentos ao secretário Cavalazzi prestigiando este momento aos radiodifusores que também estão comigo aqui hoje neste importante compromisso nome deles cumprimento nosso ex-presidente membro do conselho superior Ranieri Bertoli como representante do segmento da comunicação destaco a importância para a Caerte e seus associados de ocupar por mais um ano a tribuna desta casa legislativa para poder proferir a mensagem anual do segmento da comunicação ao parlamento catarinense pouco mais de um ano atrás em 10 de março de 2020 quando estive aqui para o mesmo compromisso anual o mundo era outro naquele momento já se tinha informação de um vírus que se propagava de forma ameaçadora mas ele ainda não era uma realidade para nós brasileiros cenário que mudaria drasticamente apenas alguns dias depois como todos fomos obrigados a nos reinventar da noite para o dia entre os setores que sentiram imediatamente o impacto da pandemia o da comunicação foi um deles todas as empresas do nosso segmento sofreram com a suspensão de contratos de publicidade cancelados por causa do contexto do fechamento de estabelecimentos que não tinham como anunciar a oferta de produtos ou serviços tivemos uma perda média de 30% do nosso faturamento o que nos obrigou a enxugar custos e aumentar a eficiência assim como os demais setores empresariais de Santa Catarina além das perdas do ponto de vista financeiro choramos a morte de muitos amigos e profissionais do nosso segmento houve meses em que perdemos as contas de quantas notas de pesar foram feitas em homenagem aos que partiram pessoas que se foram e deixaram vazio em nossos corações como foi o caso do insubstituível Rogério Pereira o pirata de São Joaquim nosso amigo de diretoria mesmo assim o empresário do nosso setor o rádio difusor não se intimidou e encontrou coragem e motivação para continuar gerando empregos movimentando a economia fazendo mais por sua cidade e por sua região foi nesse momento que as virtudes históricas do nosso segmento se fizeram notar ainda mais o compromisso com Santa Catarina e com os catarinenses mesmo com todos os desafios fomos resilientes e enfrentamos a pandemia oferecendo o que de melhor sabemos fazer que é produzir informação de verdade assim como médicos bombeiros enfermeiros caixas de supermercados policiais e tantas outras atividades essenciais continuamos continuamos na rua levando a informação para quem estava em casa ajudando a combater não só o vírus da covid-19 mas também o vírus da fake news que se propagou assustadoramente só no âmbito da CAERTE adaptamos todas as campanhas institucionais para ajudar no enfrentamento da pandemia inicialmente com a campanha não pague o pato confie em quem apura o fato de combate a fake news explicando naquele início da chegada da doença ao Brasil a necessidade do distanciamento social do uso de máscara e do fim dos abraços e apertos de mão tão caros aos brasileiros a CAERTE integrou um grupo de trabalho com membros de outras entidades do governo do estado ajudando a combater a desinformação só no nosso projeto checou mais de 100 conteúdos que circulavam pelas redes sociais entre os catarinenses e que na grande maioria eram falsos também ativamos a campanha Pense Grande Pense Rádio Pense TV destacando a atuação dos demais profissionais que estavam junto com nossos comunicadores na linha de frente do combate à pandemia e o jeito catarinense educando sobre o jeito certo de evitar a contaminação e a proliferação do vírus entre as crianças a radiodifusão catarinense através dessas campanhas doou só em 2020 mais de 120 milhões de reais em comerciais veiculados de graça ajudando a informar a população e minimizando os impactos da pandemia no nosso sistema de saúde e economia destaco ainda a presença constante do assunto em nossos noticiários que mesmo sob todo tipo de crítica se manteve firme no propósito de informar e esclarecer hoje comemoramos os recordes históricos de audiência entre os ouvintes de rádio 17% afirmaram ouvir muito mais rádio após o início da pandemia já a TV comemora a maior média de audiência dos últimos cinco anos servindo não só como fonte de informação mas de entretenimento destacando aqui que a TV comemorou em 2020 70 anos de existência no Brasil para além disso nossa credibilidade junto aos ouvintes e telespectadores também cresceu consagrando o modelo de jornalismo profissional como aquele que tem a preferência de 70% da população na hora de procurar informação sobre a pandemia hoje mais do que nunca somos veículos essenciais não posso deixar de destacar que a CAERT comemorou os 40 anos em plena pandemia não foi uma comemoração como a nossa entidade merecia mas foi a celebração possível em tempos de pandemia marcamos a data com a publicação de um livro histórico que foi enviado aos gabinetes de todos os deputados e entregue em mãos ao presidente Mauro de Nadal em visita que fiz recentemente acompanhado de demais dirigentes da CAERT aliás aqui cabe destacar a contribuição dos demais colegas que compõem a diretoria da CAERT comigo que assim como eu não recebem nenhum centavo pelo trabalho dedicado a nossa entidade tudo é feito de forma voluntária e espontânea um diferencial importante e que sempre merece ser lembrado a radiodifusão catarinense é diferenciada mesmo com todos os obstáculos do último ano investimentos importantes estão sendo feitos em nosso setor o mais simbólico deles é a migração AM e FM Santa Catarina deve ser o primeiro e único estado do Brasil que terá 100% das emissoras AM e FM dentro da faixa convencional isso representa mais qualidade de sinal maior audiência e maior resultados para os anunciantes além disso a radiodifusão está mais verde é cada vez maior o número de emissoras de rádio e TV que investem em parques geradores de energia solar projetando um retorno de longo prazo no investimento mas oferecendo uma indústria mais limpa hoje ajudando a aliviar o meio ambiente e o sistema elétrico que mais uma vez se vê ameaçado pela crise hídrica aproveito para ressaltar que se temos uma radiodifusão diferenciada grande parte do trabalho foi feito no passado pelos presidentes que me antecederam no cargo o que fizeram nossa entidade grande como ela é hoje um modelo para o Brasil e por falar em referências para o país preciso mais uma vez destacar o convênio entre a Lesk e a Caete que divulga de forma ampla e técnica as ações desse parlamento em prol de Santa Catarina um convênio que já tinha função estratégica no passado mas passou a ser fundamental em tempos pandêmicos em que até as galerias deste parlamento precisaram ser fechadas ao público por questões sanitárias nesse contexto nada melhor do que continuar prestando contas das ações dessa casa através dos veículos que chegam a todos os catarinenses ou seja o rádio e a TV faço questão de destacar a retidão com a qual a Caete operacionaliza este convênio que só em 2020 originou mais de 170 mil documentos entre notas fiscais certidões e demais comprovantes de veiculação da mídia que foi contratada pelo poder público dentro das emissoras de rádio e TV além do esforço operacional destaco também que o convênio já foi auditado mais de 10 vezes por técnicos do Tribunal de Contas do Estado o que nos dá cada vez mais garantias sobre a lisura deste contrato entre a Caete e a Lesk ainda que aqui me caiba o papel de reconhecer e agradecer a importância dessa parceria é imprecedível lembrar que a publicidade dos atos do poder público é uma obrigação legal amparada pelo artigo 37 da Constituição e que o rádio e a TV são os melhores veículos para dar abrangência e publicidade aos atos públicos é por isso que nos chama atenção que em plena pandemia quando a comunicação de campanhas de conscientização e vacinação são mais do que nunca fundamentais alguns deputados ainda insistem em distorcer o princípio constitucional da publicidade para criticar os investimentos em comunicação como se não fosse uma obrigação mas sim um gasto desnecessário ou até um desperdício de dinheiro público consideramos esse tipo de atitude pura demagogia não podemos confundir o papel fiscalizador do parlamentar legítimo e necessário com esse tipo de pirotecnia retórica em busca de likes nas redes sociais e é importante lembrar que há poucos anos as redes sociais foram dadas como o novo e único caminho para decidir uma eleição hoje sabemos que elas não são autossuficientes e alimentam em grande parte a população e a desinformação ancoradas muito mais em métricas da vaidade do que no princípio amplo da publicidade senhoras e senhores falsa ilusão de democracia causada pela sensação de saber que tudo pode ser dito numa rede social esconde uma ameaça para o próprio modelo democrático provocada por essa falta de moderação de conteúdo que permite um alcance maior de uma mentira impulsionada por robôs e algoritmos do que a própria verdade como sabemos que esse tipo de atitude não reflete a maioria deste parlamento me permitam fazer um agradecimento pela aprovação do projeto de lei que criou a semana estadual do rádio e que será comemorada de forma grandiosa pela primeira vez em setembro deste ano entre os dias 20 e 25 e já que falamos de atividade parlamentar não posso deixar de lembrar que a mídia regional não se furtou em acompanhar o dia a dia desta casa legislativa dando ampla cobertura aos dois processos de impeachment que tramitaram neste parlamento bem como todos os demais projetos de lei que ajudaram a atenuar os efeitos da pandemia na vida dos catarinenses e a Caerte e seus associados jamais viraram as costas para Santa Catarina por isso mais uma vez no início deste ano ativamos novas campanhas de comunicação apoiando o retorno às aulas de forma segura novamente sob a marca do jeito catarinense e a outra ação que reforçou a importância de manter as atividades econômicas evitando um lockdown mas reforçando sempre que para isso é necessário que a população mantenha os cuidados básicos de prevenção agora finalmente com a vacina ampliando a imunização e desenhando no horizonte um retorno ao normal estaremos sempre ao lado do nosso povo e da nossa gente para recuperar os setores mais prejudicados pela crise como o ramo do turismo e eventos por exemplo ajudando a gerar empregos movimentando a economia e arrecadando impostos para que esses recursos voltem e serviços para todos nós cientes do nosso compromisso social e político a Acaerte e seus associados renovam aqui o respeito a decisão tomada da forma democrática e transparente pelo tribunal de julgamento que manteve o governador Carlos Moisés no cargo e que também põe fim ao clima de insegurança institucional permitindo que a partir de agora possamos nos concentrar em outros assuntos igualmente urgentes para Santa Catarina por isso antes de finalizar gostaria de apresentar a nossa mais nova campanha de apoio a reforma da previdência estadual gostaria que rodassem o vídeo reforma da previdência agora é a nossa vez Santa Catarina tem uma grande missão em 2021 promover mudanças nos sistemas de previdência com base na reforma aprovada pelo Congresso Nacional afinal são mais de 4 bilhões de déficit só na previdência estadual diante desse número a mudança é urgente é preciso cortar privilégios a Acaerte e suas emissoras associadas defendem as mudanças a Acaerte associação catarinense de emissoras de rádio e televisão a partir de agora estará rodando em todos os canais de TV e nas emissoras de rádio do estádio de Santa Catarina essa campanha tem dois objetivos principais garantir que as senhoras e senhores deputados possam votar de consciência tranquila pelo bem do equilíbrio fiscal do Estado porque terão reconhecimento dos seus eleitores de que isso é o melhor para Santa Catarina e por outro lado o próprio catarinense poderá entender através da força do rádio e da TV que o fim de privilégios significa melhorias ao cidadão que sempre é carente de um serviço público mais eficiente e de melhor qualidade espero através desse relato senhoras e senhores ter comprovado a responsabilidade social que sempre pautou as ações da nossa entidade e do nosso segmento renovando esse compromisso para o futuro não só com vocês nobres deputados mas com toda Santa Catarina muito obrigado eu peço eu peço para a vossa senhoria permanecer na tribuna presidente Silvano gostaria de deixar uma mensagem sobre a pandemia eu destaco a atuação dos profissionais de imprensa especialmente a CAERT na pandemia do coronavírus a imprensa se desdobrou na missão de levar informações à qualidade aos ouvintes e telespectadores isolados em nossas casas era através da rádio da TV e da internet que sabíamos as notícias parabéns pelas ações e campanhas desenvolvidas para informar e orientar a sociedade sobre os cuidados da prevenção do contágio do vírus parabéns mas também pela grande atuação em não deixar a população sem informações muitas vezes até arriscando suas vidas e como varejista que sou gostaria de deixar uma frase propaganda não é despesa propaganda é investimento parabéns ao presidente parabéns a cada um dos profissionais obrigado Silvano eu pediria que o presidente permanecesse por mais um período passo a palavra ao nosso presidente Mauro de Nadal meu amigo Silvano uma alegria tê-lo aqui representando neste momento esta importante instituição que é a CAERTE que leva a mensagem a informação deixo o cidadão catarinense a par de tudo que acontece a nível mundial então para nós aqui para o parlamento catarinense é uma alegria estar recebendo vossa senhoria neste momento ao tempo que também cumprimento o Ranieri que já foi presidente o secretário Cavalaz que também está conosco em seus nomes me permito cumprimentar a todos que acompanham aqui em plenário colegas deputados dizer que a rádio principalmente a rádio ela faz faz parte da nossa história de vida principalmente quem vem lá do interior como é o nosso caso lá de um município bem pequeno município de 11 mil habitantes minha terra natal tem tem oito aí migrei para um município maior município de 11 mil habitantes mas a vida nossa basicamente ela foi deputado Márcio Machado sempre com o ouvido ligado no rádio e o rádio sempre teve um papel importantíssimo em nossas vidas o deputado Berlanda comentou há pouco aí da importância da rádio no negócio mas são 40 anos de história de lapidação da Acaerte frente a todo o sistema e sempre tentando fazer com que o sistema consiga verdadeiramente cumprir o seu papel que é levar a boa informação mas ao longo deste período a rádio teve influência das mais variadas na vida do cidadão não só catarinense mas brasileiro e aí fiz alguns apontamentos importantes dessa passagem ao longo de todo este período teve um tempo em que a rádio ela tinha um papel muito forte para os comerciantes que era chamar os devedores para fazer os acertos de contas e aí o locutor da rádio ia lá e falava fulano de tal está sendo convidado a passar nas lojas Berlanda para tratar assuntos de seus interesses não dizia o que era mas o cidadão que estava ouvindo já ficava arrepiado porque não queria que o nome dele saísse na rádio então antes de sair na rádio ele ia lá e acertava a continha dele com o Berlanda então ela ela exercia um papel assim de convencimento que a pessoa tinha que trabalhar e ser correta extraordinário mas além disso também ela serviu para levar aquela notícia triste porque lá no interior nos municípios pequenos não existia o telefone hoje o celular ele faz parte da nossa vida e a gente num piscar de olhos está sabendo o que está acontecendo lá no outro lado do mundo mas teve um período em que para as pessoas comunicarem o passamento de alguma pessoa querida elas usavam o rádio e através do rádio elas levavam a informação para o parente que teria o velório que teria a missa de sétimo dia o acontecido então para a notícia triste também a rádio foi importante na vida das das famílias e o impulsionamento do negócio é algo que a gente nem se comenta porque o Berlanda já é um exemplo aqui da importância da rádio e da televisão na vida das nossas empresas da indústria do prestador de serviço porque ela informa o cidadão aquilo que a empresa tem e atrai o cidadão para fazer o seu negócio então o impulsionamento desta empresa o crescimento o desenvolvimento da empresa passa por você mostrar o que tem e a rádio eu sempre até citei em uma conversa informal há pouco a importância da rádio na vida do cidadão nos municípios menores eu sempre fazia uma pesquisa quando prefeito uma pesquisa de avaliação administrativa e perguntava qual era o meio de comunicação que a pessoa sintonizava buscava informação 98% dos entrevistados falavam que era rádio e depois perto disso aqueles que tinham a televisão à sua disposição então as pessoas elas se ligam elas sabem o que acontece no seu dia a dia a grande maioria através da da rádio a importância que a rádio tem na vida e sem se falar na palavra de Deus porque muitos hoje estão sintonizados lá na televisão nas missas nos cultos que são oferecidos a palavra de Deus e há essa sintonia muito forte com os fiéis também com este meio importante de comunicação e o entretenimento que faz parte de todo o nosso dia a dia levando a boa música fazendo com que as pessoas consigam buscar alegria no dia a dia tão competitivo tão difícil e além disso nós todos que estamos aqui no parlamento e tantos quantos já passaram pela vida política sabem da importância da rádio na vida política democrática do nosso país então vocês exercem sobre maneira um lugar todo especial em todas as nossas vidas aqui em Santa Catarina parabéns por esse trabalho maravilhoso de todos vocês e que nós possamos ter a CAERTE cada vez mais forte aqui no nosso estado servindo de um grande exemplo para outros estados da nossa federação de como se faz um trabalho com seriedade com profissionalismo e com um alcance extraordinário parabéns a todos vocês mais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra deputado Márcio Machado obrigado presidente cumprimento vossa excelência deputado Nilson Berlanda bem como deputado presidente Mauro de Nadal cumprimento toda a diretoria sejam sempre bem vindos a essa casa na minha terra sou da região serrana lá nós temos a Rádio Clube nós temos uma história que agrega e aqui quero ratificar as palavras do presidente Mauro de Nadal que de forma muito sábia apresentou e relatou toda essa informação de uma relação muito intrínseca do povo com a rádio a gente percebe assim que a gente vai nas casas está lá o radioinho ligando então é o companheiro de muitas pessoas então tão de parabéns contem sempre com a gente esse trabalho é extraordinário o presidente comentou sobre a perda do pirata de São Joaquim isso nos entristeceu muito toda a região porque ele era um gigante sempre levando São Joaquim que hoje é a capital catarinense dos vinhos finos de altitude projeto de minha autoria e que lá na rádio nós conseguimos divulgar esse projeto com grande maestria então tão de parabéns é investimento de verdade porque agrega valor para que a gente possa realmente fazer o povo ter mais conhecimento sobre o parlamento sobre as casas e seus trabalhos muito obrigado nossa senhoria tem direito a conclusão aos nobres deputados só nos resta o agradecimento por tão belas palavras de incentivo a continuar com a nossa entidade é uma entidade que realmente tem um diferencial enorme por todo o trabalho feito por seus ex-presidentes por todo o trabalho que a diretoria que cada vez mais se esmera e pela radiodifusão de Santa Catarina que é consciente que é defensora do crescimento do estado da sua região desde a pequena emissora como o deputado Nandal falou até as grandes emissoras sempre com pensamento regional da mídia regional muito forte de atenção às suas comunidades à sua sociedade e à Santa Catarina como um todo mais uma vez muito obrigado pelo espaço Obrigado Dando continuidade Explicações pessoais Mas antes mas antes deste momento explicações pessoais eu gostaria de cumprimentar aqui neste momento o prefeito de Brunópolis que é uma cidade ao lado de Curitibanos Canuto bem como também os vereadores que estão aqui no plenário Obrigado pela visita Sintam-se em casa Eu passo a palavra Eu reabro a sessão neste momento e passo a palavra ao nosso deputado Sargento Lima Vossa Excelência terá 10 minutos deputado Muito obrigado presidente Muito obrigado a todos os deputados que nos acompanham aqueles que nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais também Nós vivemos presidente e demais deputados tempos difíceis nós vivemos tempos nebulosos ultimamente Quero aproveitar a presença do deputado Márcio Machado e pedir que ele pessoalmente mande os meus mais sinceros votos a família dessa moça que foi violentamente assassinada na cidade de Lages vivemos estamos tristes com o coração partido por isso Nós estamos acompanhando na TV também a situação do assassino Lázaro lá em Brasília e isso é é muito triste triste por fato de ser político e saber que o Brasil se encontra na situação que se encontra hoje vivendo esses tempos difíceis por uma única exclusiva culpa de políticos Nós temos um código penal no Brasil que além de ser complacente ele favorece com que isso com que essa violência ela se propague cada vez mais que ela se torne cada vez mais forte nós temos uma política assistencialista para aquele que comete um crime que é impressionante no Brasil impressionante e no Brasil e em Santa Catarina e a culpa a gente tem que fazer a nossa parte nisso aí a nossa não porque eu estou há dois anos nisso aqui penso de forma diferente mas nós estamos onde estamos hoje em decorrência de políticos que não se preocupam não estão interessados com a segurança do cidadão a raiz de todo de toda situação criminosa o crime ele é impulsionado pela única e absoluta certeza da impunidade e a política não dá exemplo no Brasil a política ela não dá esse exemplo quando nós temos a oportunidade de punir quem faz algo de errado nós absolvemos nós passamos a mão em cima da cabeça independente se o sujeito lá na rua dê um chute num cachorro ou se o sujeito que está dentro de uma câmara de deputados federais ou dentro de uma assembleia ele comete os crimes de corrupção ativa passiva se ele comete de valversação de contrato se ele não tem o zelo com dinheiro público se alguém aponta-lhe o dedo é automaticamente blindado e protegido o Brasil está nessa por culpa exclusiva de políticos que estão lá nós pensamos que agora em 2018 a gente ia conseguir força para alterar esse código assim como mando os meus pesos para essa moça de lajes também desejo do fundo do coração que esse assassino dela pudreça no fundo do Majau lugar de bandido é dentro da cadeia é impressionante como se adotam políticas inversas no Brasil inversas no Brasil todo mundo quer viver num país de primeiro mundo todo mundo quer viver num país de primeiro mundo mas não quer adotar as leis de um país de primeiro mundo não quer adotar as responsabilidades de um país de primeiro mundo existe-se a preocupação em pendurar uma câmera no peito de um policial para poder observar remotamente cada uma das ações dele mas não se preocupa se dentro do carregador de sua pistola só tem 20 munições ou se quando ele sai de serviço ele troca o colete dele contra o colega porque só tem um colete somos nós os culpados somos nós os políticos como eu digo eu me tiro fora dessa aí porque por mim não seria assim eu tenho certeza que muitos não querem mas existe uma preocupação porque vagabundo vota vagabundo vota ele vai lá na UNE e aperta lá o númerozinho do candidato dele maconheiro vota bandido vota assassino vota corrupto vota então ele vai sempre ter os seus representantes cada vez que nós temos oportunidade nós fazemos o contrário vivemos tempos difíceis e quero agradecer aqui a cada uma das pessoas que nos acompanham na nossa rede social que acompanham nosso presidente na rede social que acompanham aqueles políticos que realmente defendem uma verdadeira mudança no Brasil eu sei que estava muito confortável como era antes uma verdadeira fábrica de dinheiro muitos enriqueceram mas nós estamos diante da mudança e essa mudança ela está se concretizando ano a ano como eu disse ontem no meu discurso nós quebramos a espinha dorsal da fera em 2018 em 2022 nós vamos arrancar o coração dela quero agradecer a todos os movimentos de direita no estado de Santa Catarina quero agradecer a cada um de vocês que não param um segundo de multiplicar aquilo que foi pregado em 2018 que nós vamos reconhecer a verdade e a verdade nos libertará hoje o governo do estado vacina e não só de Santa Catarina de todos os estados da federação vacina porque o presidente está fazendo a parte dele vacina porque o nosso ministro da saúde está fazendo a parte dele trabalho esse iniciado pelo ministro Pazuello essa é uma verdade anuncia-se que agora nós teremos todos vacinados agora no final de outubro parabéns governo federal parabéns presidente Bolsonaro por estar fazendo a sua parte nós chegamos até aqui um cabo recém promovido a sargento foi eleito deputado estadual com a força desse pequeno aparelho que está na tua mão que você está assistindo agora todos podem chegar até aqui não é necessário ter grandes fortunas é necessário que você tenha boa vontade que você se atrele e se abrace a verdade como sua única tábua de salvação a verdade no Brasil é que nossa justiça ela é complacente com aquele que comete um crime e ela é dura com aquele que fala a verdade ela pune aquele que fala a verdade por um simples motivo a verdade no Brasil não dá lucro Santa Catarina Brasil os estados do sul aqui principalmente nossos estados passam por situação difícil ouviu o pronunciamento do deputado Sopelsa temos essa preocupação sim com as nossas fronteiras aí o nosso gado tá lá brincado né gado do Rio Grande do Sul Paraná a gente não sabe como que eles vão lidar com essas questões sanitárias Mato Grosso Goiás Idem Amazonas isso sim tem que ser divulgado nossas questões ambientais coitado um coloro não pode derrubar um pinheiro que ele vai preso um cara pode enfiar uma estaca de madeira num boi que ele é simplesmente multado e ia ser chamado de cultura ainda nós vivemos uma situação de inversão de valores então quero mais uma vez reforçar o meu agradecimento para aqueles que como eu acreditam que a verdade nos libertará quero agradecer do fundo do coração todas as tiazinhas do Atzar a todo o nosso grande time do Twitter nosso grande time do Instagram nosso grande time do Facebook embora a gente já vê que nós estamos encontrando limitações dentro dessas redes sociais porque elas também não trabalham elas estão ocupando um espaço então que é ocupado por um único exclusivo tipo de mídia e hoje nós estamos dominando o Estado dominando o Brasil com a nossa forma simples clara e objetiva de comunicar muito obrigado presidente Obrigado deputado sargento Lima eu pergunto se mais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra Presidente Berlanda pois não bom dia deputado Felipe eu fiz a minha inscrição não sei se passaram aí para o senhor pois não pois não deputado Felipe vossa excelência terá 10 minutos certo serei mais objetivo senhor presidente nós iniciamos um um trabalho com as forças de segurança pública do nosso Estado tinha 15 mil apenados em regime semiaberto que saiam com as tornozeleiras eletrônicas custeada por nós contribuintes catarinenses então mensalmente tem dois tipos de tornozeleira isso é terceirizado então é uma empresa que fazia prestava esse trabalho e ainda hoje em média entre 14 a 15 e 16 mil apenados em regime semiaberto que usavam essas tornozeleiras fizemos um projeto de lei que tramitou nas comissões que foi a plenário que foi aprovado em plenário que foi sancionado pelo governador construímos em conjunto esse projeto de lei e hoje o preso pela lei que aprovamos não era mais para onerar o Estado porém hoje a gente está aqui fazendo todo um dossiê são inúmeras denúncias que o governo não está fazendo valer essa lei eles continuam onerando o Estado depois de todo um trabalho desse parlamento depois de toda uma construção de meses de debate de uma lei sancionada eu sofri ameaça na época eu fui um inferno para poder deixar esse legado da população catarinense hoje o Estado não está fazendo essa lei valer no nosso Estado são inúmeras denúncias onde ainda nós continuamos pagando pelas tornozeleiras isso é inaceitável isso é cuspir na cara do cidadão é cuspir na cara do parlamento é não valorizar as leis que nessa casa são feitas então eu estou juntando esse dossiê o governo do Estado posicione-se nós construímos essa desde a da minuta de projeto de lei até a lei nós construímos isso junto e hoje isso está escanteado não está valendo então estamos apurando essas denúncias eu espero conscientização foi sangue só de trabalho para que isso fosse fosse sancionada essa lei nós fizemos toda uma construção e hoje eu fico decepcionado a gente fica triste as pessoas estão chateadas com essa situação porque o governo não está fazendo valer a lei ela tem que estar acima de tudo então é uma lei sancionada no Estado mas ainda está fazendo corpo mole não sei se falta gestão falta talvez eu não sei o que está faltando mas tem que fazer essa lei vigorar lutamos por ela aprovamos e agora ela tem que entrar em vigor os apenados não podem onerar o Estado não podem onerar o contribuinte quer sair no regime semiaberto custeia sua própria tornozeleira é até um estímulo para que eles trabalhem hoje tem tantas empresas que tem lá os seus polos de trabalho e muitas as vezes não querem trabalhar não tem a disciplina adequada é mais um estímulo para que eles trabalhem produzam então fica aqui o meu registro de indignação o governo do Estado tem que fazer essa lei vigorar tem que botar ela para funcionar é o mínimo que eu espero paguei um preço alto por isso foram inúmeras denúncias desde que eu fiz aquela lei sabe que o crime organizado já está no Estado foram ameaças é inúmero perdão não denúncias foram inúmeras ameaças contra a minha vida contra a minha família contra o filho a gente vive em alerta porque sofreu inúmeras ameaças por fazer essa lei protocolar ela fazer ela virar lei e aí agora simplesmente vão deixar assim não vão aplicar a lei então eu deixo aqui esse registro de indignação o governo do Estado leve a lei aprovada nesta casa a sério a lei da tornozeleira não é só um clamor do deputado Felipe ou dos parlamentares mas é um clamor da população catarinense muito obrigado seu presidente obrigado obrigado deputado não havendo mais oradores inscritos esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental está encerrada a sessão